O Conselho Tutelar é de Brasilândia do Sul, está aqui no Instituto Médico Legal de Moarama. Nós conseguimos a informação, através dos levantamentos feitos pela equipe de reportagem, de uma situação, de um caso de violência doméstica. Mas nessa ocasião, Tatu, não foi contra a mulher não. Também foi, mas primeiro foi contra o filho dela. O companheiro, não temos a idade, não vamos citar o nome, ele teria agredido a criança de apenas um ano e quatro meses, entre quarta e quinta-feira na noite, de quarta, madrugada de quinta. Isto porque a criança simplesmente estaria chorando. Ele foi até onde ela estava, ou como onde ela estava, e agrediu a criança com... A princípio, a informação que nós temos é com tapas. A criança, inclusive, ficou com hematomas. Nós vimos as imagens, mas não vamos divulgá-las. Menino de um ano e quatro meses. Este menino é aluno da APAI em Assis, Chateaubriand, cidade próxima ali à Brasilândia do Sul. E foi lá que as lesões foram descobertas. As equipes da APAI entraram em contato com o Conselho Tutelar de Brasilândia do Sul e com o CRAS, e informaram a situação da criança. Essas duas equipes, por sua vez, procuraram a família. E aí, em conversas com a mãe da criança, ela disse que realmente isso teria acontecido. E que ela também não teria procurado nenhum órgão de segurança, ou nenhum órgão de atendimento de assistência social, para revelar o fato e para verificar, ou para descobrir o que procedimento tomara a partir daí. O que aconteceu? Como o Conselho Tutelar e o CRAS entraram na jogada, os procedimentos oficiais tiveram que ser tomados. A criança veio para o IML na manhã desta sexta-feira, para ser submetida a exames de lesões corporais. Agora, quando eu disse lá no início da matéria, de que a mãe também dessa criança teria sido agredida, ela informou aos conselheiros e ao CRAS, que ao intervir no momento em que o companheiro agredia a criança, ele também deu-lhe uns tapas, deu-lhe uns empurrões. Portanto, a violência doméstica também aconteceu contra a mãe da criança. O caso agora está sendo analisado inicialmente aqui, para que depois o procedimento, o documento, o laudo, seja então encaminhado ao delegado responsável pelo caso, que tomará as providências cabíveis, provavelmente indiciará ou intimará o autor primeiro a ser ouvido a respeito destas agressões contra a criança e contra a mãe. As imagens são de Ricardo Daniel. Eu sou o Alex Miranda e você está comigo no programa do Tatu.